Oi, pessoal! Tudo bem? Sou a Lini, você tá aí no canal de crochê. Vamos à segunda parte do nosso lindo e maravilhoso poncho? Vamos lá! Nesse aqui eu vou explicar os passos a passo, passo a passo mais detalhadinho, tá? No vídeo número um, lá você vai encontrar, eu falei sobre qual a linha que eu utilizei, falei quantidade de linha, tudo, tá? Então, se vocês tiverem, assistem o vídeo primeiro, depois assistem esse aqui, tá bom? Então, bora lá! Ó, aqui eu vou mostrar pra vocês como que foi feito, vamos ver se vai tá dando pra enxergar legal. Eu faço o nozinho corrediço, tá? Coloco minha agulha. Aqui eu vou fazer uma, duas, três, laça. Na primeira correntinha que você fez aqui, você vai fazer um ponto alto. Por quê? Aqui nós vamos fazer os elos. Eu não comecei, ó, um, dois, três, laça e lá dentro do primeiro, um ponto alto. Esse, eu gosto muito de começar com elo, por quê? Eu acho que fica já um acabamento, sabe? E não fica tão duro o começo do trabalho. Laça, faz um ponto alto. Olha lá. Ó, esse é o elo, tá vendo? Ó, fica um ponto alto atravessadinho e aqui embaixo três correntinhas. Um, dois, três. O outro ponto alto você pega aqui, ó, no meio da correntinha, ó. Seria que se você estivesse fazendo no buraquinho mesmo ali do ponto alto, tá? Tira um ponto alto. Lá, um, dois, três correntes. Laça, um ponto alto. Olha lá. Um, dois, três. Laçou um ponto alto. O ponto alto, olha lá. Laça, põe lá dentro desse buraquinho. Tira duas, tira duas. Eles vão ficar assim, ó. Você vai fazer quarenta e dois elos, tá? Que esse é para o início do seu poncho, tá? Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Daí, você vai fazer... Aqui eu tô fazendo só metade, tá, gente? Acabou de fazer, você vai fechar lá no seu primeiro elo. Você vai fechar com um ponto baixíssimo. Opa, peguei a linha do início aqui. Vamos lá. Cuida para que ele não fique torcido, tá, gente? Ó, vamos cuidar, ó. Passa bem certinho. Bastante. Essa é uma parte de muito cuidado. Porque se ele ficar torcido, você vai ter que desmanchar na hora que você terminar a outra carreira. Que você vai ver que não dá, tá? Então, você daqui, ó, faz um ponto baixíssimo, tá? Olha lá, como que já fica bonitinho, tá? Agora, o que que eu trabalhei? Eu subi com um... Pus aqui, ó. Um ponto baixíssimo dentro da próxima corrente, ó. Subia... Deixa eu ver se tá bem em cima, né? Tá dando pra ver, ó. Ó, eu fiz aqui um ponto baixíssimo. Pra quê? Pra que eu conseguisse chegar mais aqui no topo do elo. No topo do elo, eu fiz um ponto baixo. Uma. Duas. Eu falei no outro vídeo, eu acredito que duas, três correntinhas. Isso vai depender um pouco do seu ponto, tá? Aqui, você pode fazer três correntinhas. Eu falei quatro correntinhas. Você pode fazer três. Se você achar que o seu ponto é um pouco largo e tal. Então, uma, duas, três correntes. Onde você vai pegar? Dentro do elo. Uma. Duas. Três. Dentro do elo. Uma. Duas. Três. Dentro do elo. Você vai fazer até chegar aqui novamente pra fechar a carreira, tá bom? Já volto com você. Ó, chegamos no final da carreira. Três correntinhas. Lá no pontinho que você fez no ponto baixo. Um ponto baixíssimo. Pega e passa direto, tá? Vamos lá. Aqui nós já temos duas carreiras, tá? Nós vamos agora pra terceira carreira. O que que eu fiz na terceira carreira? Subi aqui, ó. Preenchi com ponto baixíssimo. Aqui dentro eu fiz um ponto baixo. Uma. Duas correntes. Só conferir, gente. Só um pouquinho, ó. Eu fiz tudo no olhômetro já faz uns dias. Dois pontos, duas correntes, um ponto baixo. Duas correntes, um ponto baixo. Duas correntes, um ponto baixo. Opa, um ponto baixo. Tá? Toda a carreira, duas correntes, um ponto baixo. Tá? Toda a carreira, até chegar aqui novamente, a gente fecha, tá? Porque vai ficar um trabalho, né, no começo, ó, bem legal, ó. Agora, nós vamos fazer. Na próxima carreira, a gente vai fechar essa. Né? A gente termina e fecha aqui. Eu não vou terminar e fechar, é só pra gente acelerar um pouquinho, tá? Senão, a gente vai ficar aí. Vocês vão cansar. Então, aqui, na hora que você fechar, você já sobe três correntes. Você vai fazer um, dois pontos altos do uma corrente. Opa, fiz arte aqui, gente. Só um pouquinho. Isso, eu desmanchei demais. Deixa eu voltar lá. Segue com ponto baixíssimo, um ponto baixo, sobe duas correntes, ou três, dependendo da altura do seu ponto. Aí, você trabalha aqui. Eu trabalhei naquele ali, porque a linha era muito grossa, ponto alto alongado. Mas, aqui, eu vou trabalhar com ponto alto comum, tá? Aí, você vai fazer uma corrente. Próximo, argolinha, você vai colocar mais dois pontos altos, uma corrente, dois pontos altos e uma corrente, tá? Vou fazer aqui a meu, vocês fazem a de vocês aí, tá bom? Fechar a carreira, né? Uma, duas, na terceira correntinha. A gente fecha com ponto baixíssimo, tá? O que que nós vamos fazer aqui? Agora, nós vamos começar, própria, na verdade, o motivo, tá? Então, agora, eu vou ensinar esse motivo pra vocês. Que é esse aqui, que a gente depois é só repetir, tá? Então, essa parte daí é bem importante. Mas, vamos medir aqui o quê? Não falei pra vocês, mas se tiver um marcadorzinho de carreira, ajuda. Se não tiver uma linha de outra cor, tá? Ó, o vão, a gente acabou de terminar, né? O buraquinho, que é o próximo. Como vocês vão fazer 42, vai ficar 11 pra cada lado, né? Eu fiz a metade, 22 pra cada lado. Como eu fiz a metade, né? Aí, a gente vai por aqui, ó. A metade, eu vou marcar aqui. Por quê? E aí, a metade, eu vou me fazer um marcadorzinho de carreira, né? E aí, a metade, eu vou me fazer um marcadorzinho de carreira, né? E aí, a metade, eu vou me fazer um marcadorzinho de carreira, né? E aí, a metade, eu vou me fazer um marcadorzinho de carreira, né? Tchau.